Então, isso é mais uma forma de cativar o cliente para poder o cliente gostar mais ainda do Nubank. Então, quando você olha esse trabalho do Nubank, ele é louvável. Vamos lá, então. Pessoal, como vocês sabem, o Nubank tem esse cartão ultravioleta, o mega dele, que é o metal, esse cartão Mastercard Black. E o Nubank ultravioleta lançou o cartão lá atrás, nessa versão aqui, ultravioleta, de metal. Inclusive de metal, mas um metalzinho leve, né? E colocou esse cartão aqui para o seu público que tinha uma renda considerável de alta renda. E o Nubank distribuiu para alguns clientes esse cartão e deu uma congelada. E parece que agora ele volta com novos clientes que tem o perfil para ter o cartão Black deles. Por mais que o Nubank fala que qualquer um pode ter, na verdade, na praxe, não é essa operação que está acontecendo. Pois bem, o cartão Nubank, esse Mastercard Black, quando ele foi lançado, parecia que vinha com uma explosão naquele momento e nada disso aconteceu. O Nubank não conseguiu trazer consigo ao cartão Black aqueles benefícios maravilhosos, né? Que nós estamos acostumados a ter. Só que, no entanto, o Nubank fez com que o cartão Black deles tivesse 1% de cashback em todas as suas compras e esse 1% pode virar 200% conforme o tempo de investimento que você mantém na conta do Nubank. Esse cartão do Nubank, ele pode isentar a anuidade através de gastos mensais. 5 mil reais por mês isenta a anuidade do Nubank. Ou, se você investir 50 mil, você isenta a anuidade do Nubank também. 12 parcelas de 49 reais. Não é uma anuidade cara, não é uma anuidade cara. E é um cartão que traz o luxo, podemos dizer assim, da bandeira Mastercard. Aqui, no caso, é o Black. Beleza? Deixa eu pegar para vocês aqui alguns benefícios que nós temos do Mastercard Black. Só para vocês entenderem, o Black, esse Black, e como outros Blacks também, mas nós estamos falando do Nubank, esse Black aí, só para você ter uma ideia, ele tem o serviço de isenção de rolha, ele tem o Pricely City, Surpreenda Mastercard Restaurante, Salá VIP de Guarulhos 1 e 2 de graça, Mastercard Travel Rewards, Mastercard Airport Concierge, Assistência Global Emergência, Mastercard Black Concierge, Mastercard Black Assist, Mastercard Seguros Automóveis, proteção de bagagem, inconveniências de viagem, proteção contra roubo em caixas eletrônicos, compra protegida, garantia estendida original, dentro desses cartões do Nubank, o Mastercard Black. Esses são alguns do benefício que o Black do Nubank teria para com os seus clientes. Dentro desse mundo que eu estou mostrando para vocês, o que é legal é a Salá VIP da Mastercard Black 1 e 2, o Concierge, que é legal você também ter com você, a garantia estendida, a proteção de compras, são os benefícios melhores e o seguro de viagem. Então esses são os melhores benefícios, além de seguro de bagagem, inconveniência de viagens também, é super interessante você ter com o seu cartão Black do Nubank. Beleza? Show! Aí o Nubank pegou e lançou para seus clientes do Nubank, o Black, uma tag de pedágio. O cliente pode contratar essa tag, não terá custo algum para o cliente do Nubank e ele passando nos pedágios, desconta do cartão de crédito ultravioleta. Então o cliente do Nubank vai ter esse benefício com eles que tem esse cartão Black, o Ultra do Nubank, Mega Power, o Mastercard Black. O Nubank também criou um aplicativo diferenciado do Mastercard Black, ou seja, o cliente do Nubank vai ter aí um aplicativo voltado justamente para o cliente da versão Black. Eu quero mostrar o aplicativo para vocês, quer ver? O cliente do Ultravioleta, ele vai ter consigo esse aplicativo voltado para ele, no caso, ao cartão Ultravioleta. Então ele vai clicar no Ultravioleta e vai ter essa cara de um aplicativo Black do Nubank. Então ele vai poder pedir a tag dele, que é pedir a Nuteg, chamando Nuteg. E dentro do aplicativo ele vai poder conhecer os benefícios que esse cartão Black tem para poder mostrar no próprio aplicativo. Então em um só aplicativo ele vai ter todas as informações do cartão Ultravioleta Black do Nubank. Então é uma novidade que o Nubank traz para com seus clientes também. Então a tag do Nubank, trazer um aplicativo voltado para o público de alta renda, são algumas das facilidades que o Nubank vai trazer para os seus clientes Black aí. No entanto, quando falou das novidades do Nubank, houve aquela manifestação, podemos dizer assim, que os clientes imaginariam que o Nubank estaria lançando alguns adereços aí ao cartão. Por exemplo, Milhas, na Latam, na Azul, na Smiles, sala VIP de graça, quatro acessos pelo menos, né? Igual o C6 Bank, igual os outros bancos fazem. Só que nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. O Nubank trouxe uma tag que o mercado hoje já tem nos seus bancos digitais e o Nubank trouxe um aplicativo que tem a cara do cartão Black. Hoje nós não temos no mercado um banco que tem tudo em um só aplicativo para demonstrar isso. Nós temos o Santander Way que ele não está em um só aplicativo. Ele tem o Santander Banco, vários segmentos, varejo, Van Gogh, Select e mais o Way. O Nubank não. O Nubank vai ter um aplicativo que vai trazer tudo isso na palma da mão. Muito mais fácil do que ficar logando para vários aplicativos. Então, isso é mais uma tecnologia legal que o Nubank tem. Então, teoricamente, o que eles estão fazendo são os erros que os grandes bancos estão cometendo. Então, para o Nubank lançar um aplicativo como esse, bom, dessa forma que eles estão fazendo, eles estão enxergando que os bancos não têm. Os bancos tacam o cartão ali na página de cartões e deixam ali o cliente se vira. O Nubank não. Ele está pensando no quê? Que o cliente tem um aplicativo voltado ao segmento Black. E o Nubank também está lançando um atendimento 24 horas exclusivo para o Black. Então, o cliente vai ligar duas da manhã, ele vai se atender duas da manhã como um cliente Black Ultravioleta. Então, isso é mais uma forma de cativar o cliente para poder o cliente gostar mais ainda do Nubank. Então, quando você olha esse trabalho do Nubank, ele é louvável. Lógico que o cartão está muito além de ser aquilo que o cliente queria. mas, teoricamente, o Nubank está dando um pulo muito alto para o segmento alta renda. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri